Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Defensores. Este é o quarto vídeo que eu estarei tratando sobre o sábado. Uma resposta ao vídeo do Sr. Leandro Quadros, baseado em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Nos vídeos anteriores, que você pode acessar depois em nosso canal, eu deixei bem claro que tanto a Bíblia e o contexto imediato de Marcos, capítulo 2, versículo 27, fala do homem judeu quanto o contexto geral de toda a Bíblia fala que o sábado foi dado apenas ao povo de Israel. Mas o Sr. Leandro Quadros fez uma objeção. Ele levantou o argumento de que o sábado foi feito. Então ele pegou a expressão, o sábado foi feito por causa do homem. Então ele pergunta, quando que o sábado foi feito? O sábado foi feito na criação, ou seja, o sábado foi criado. E quando o sábado foi criado? Aí ele vai em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, onde fala do sétimo dia. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Quando que o sábado foi criado? Ele foi criado para quem? Para toda a humanidade ou foi criado para os filhos de Israel? Onde que a Bíblia fala que o sábado foi dado? Qual é o testemunho da Bíblia? Muito bem. A expressão, o sábado foi feito, diz respeito à necessidade humana. O sábado foi feito para servir ao homem. No caso ali do contexto, o homem judeu. Foi feito para servir as necessidades dos judeus dentro da antiga aliança. Foi para isso que o sábado foi feito. Agora, o sábado foi dado dentro de um contexto, dentro de um local geográfico, dentro de um ponto histórico, destinado apenas a um povo. E é sobre isso que nós queremos falar com você neste vídeo, depois da nossa vinheta. A nossa pergunta é quando o sábado foi dado? Em que momento o sábado foi criado, foi feito? Ora, se você lê a Bíblia sem nenhum preconceito, sem nenhuma carga teológica já embutida, lê a Bíblia de mente aberta, de Gênesis até Êxodo 16, você vai perceber que não existe nenhum mandamento para guardar o sábado, nem mesmo a palavra sábado aparece desde Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 16 de Êxodo. Todos aqueles anos, aqueles séculos e milênios que contemplam o livro de Gênesis, você não tem nenhum versículo que faz referência à guarda do sábado. Nenhum deles. Eu não vou lidar com o sábado em Gênesis, ou supostamente em Gênesis, neste vídeo, porque eu tenho um vídeo destinado para isso mais à frente. Lá nós vamos tratar se Deus realmente deu o sábado em Gênesis, para Adão e Évora, para os patriarcas, enfim. Aqui eu só quero saber aonde que o sábado foi dado. O sábado foi dado entre a saída deles do Egito até o Monte Sinai. Dentro deste tempo, dentro deste espaço, é que a Bíblia fala que o sábado foi dado. E nós temos algumas evidências para isso. Primeiro, o sábado foi dado junto com outras leis e estatutos que Deus deu a Israel também. Vamos ler isso lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Diz assim, olha. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. Falando das águas de Mara, as águas amargas. E as águas se tornaram doces. Ali eles deu estatutos. Olha, lá em Mara, Deus deu estatutos para Israel. E uma ordenância. Olha que interessante. É no singular. Ele deu uma ordenança. Tanto é que muitos acreditam, até judeus acreditam, que essa ordenança aqui foi a ordenança do sábado que Deus deu para Israel. Nós não temos aqui, explicitamente falando, mas aqui o que nós temos é que Deus, durante esse tempo, começou a dar as leis a Israel. Desde a saída do Egito até o Monte Sinai, onde ele deu completamente a lei e fez aliança com o povo. Esse no capítulo 15, ainda o versículo 26. Diz assim, olha. Então veja bem. Deus está falando que deu estatuto no versículo 25, ali em Mara, e Deus está falando para eles guardarem esses estatutos e mandamentos. Muitos estatutos e mandamentos foram dados antes de Mara. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 17, nós temos um estatuto perpétuo para Israel. Diz assim, olha. A partir do verso 13 do capítulo 12 de Êxodo. E este dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Veja bem, a única festa, os únicos momentos de descanso para Israel até este momento, antes do capítulo 16 de Êxodo, era a festa dos pães ázimos, junto com a Páscoa. Era uma convocação de sete dias que eles deveriam parar tudo. Parar de trabalhar tudo para comemorar essa festa. Então aqui Deus deu um estatuto perpétuo em todas as gerações de Israel. Guardarei este dia nas vossas gerações. Este é o único dia de guarda antes de Êxodo 16. Então Deus está dando estatutos, Deus está dando mandamentos, Deus está dando as festas para Israel e os dias de descanso. Porém, não se fala em sábado aqui. Aqui se fala na festa da Páscoa e na festa dos pães ázimos. É interessante que a Bíblia nunca fala que o sábado foi dado em Gênesis para toda a humanidade. Em nenhum momento, em nenhum lugar você vai encontrar isso. Nenhum versículo. Eu desafio qualquer sabatista a me dar um versículo onde fala que o sábado foi dado como dia de guarda desde Gênesis. Não existe. Sabe por que não existe? Porque a Bíblia fala onde o sábado foi dado. Veja bem. Eu estou falando para você que Deus está mostrando para Israel seus mandamentos, estatutos e leis desde que eles saíram do Egito. É entre o Egito e o Sinai que Deus está dando não só as festas de Israel os mandamentos, estatutos e juízos mas dando também o sábado. É o que diz, por exemplo, Ezequiel capítulo 20 versículo 10 ao versículo 13. Diz assim, olha Eu os fiz assim, sair do Egito e os conduzi ao deserto e lhes dei as minhas leis e lhes ensinei os meus preceitos em virtude dos quais vive aquele que os observa. Preste atenção Instituí, mesmo para eles, os meus sábados Ou seja, ali no deserto é que Deus instituiu os sábados como sinal entre mim e eles a fim de que reconhecessem que eu sou o Senhor que os santifica. No deserto, toda a vida os israelitas se rebelaram contra mim. Veja bem. O versículo 10 e o versículo 13 O versículo 10 começa a falar do deserto e o 13 termina falando em deserto No meio deles está a criação do sábado onde Deus dá o sábado para o povo É no deserto que Deus dá o sábado para o povo Não é em Gênesis Não é na criação Não é desde Adão e Eva É aqui no deserto É isso que está falando o profeta Ezequiel E nós temos mais um testemunho que é de Neemias Neemias capítulo 9 versículo 13 e 14 diz assim E sobre o monte Sinai desceste e dos céus falaste com eles e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras estatutos e mandamentos bons e o teu santo sábado lhe fizeste conhecer Prestou atenção? Ezequiel fala que Deus instituiu o sábado no deserto Aqui Neemias fala que no deserto no monte Sinai Deus fez o povo conhecer o sábado Ele não conhecia o sábado desde Gênesis As provas, as evidências bíblicas objetivas estão aqui em Neemias e Ezequiel É aqui que Deus fez o povo conhecer não só os preceitos, estatutos e juízos mas também os seus sábados no deserto Não foi em Gênesis Para você falar que Deus deu o sábado desde Gênesis você tem que fazer um malabarismo muito grande e exegético Você tem que distorcer muito a palavra de Deus E nós não queremos fazer isso Nós queremos obedecer o que está escrito E o que está escrito é justamente isso Que Deus deu o sábado justamente no deserto A primeira vez que o sábado aparece na Bíblia é justamente a partir do capítulo 16 de Êxodo É ali que aparece não só a palavra mas como um mandamento para guardar o sábado Não antes disso Então veja bem O sábado foi dado junto com o maná no deserto É o que diz êxodo do capítulo 16 Acompanhe na sua Bíblia se você estiver lendo aí versículo 21 até o versículo 30 Diz assim, olha Eles, pois, o colhiam cada manhã cada um conforme ao que podia comer porque aquecendo o sol derretia-se Está falando do maná E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro dois homeres para cada um e todos os príncipes da congregação vieram e contaram no a Moisés E ele disse-lhes Isto é o que o Senhor tem dito Amanhã é repouso o santo sábado do Senhor O que quiser descozer no forno cozeio O que quiser descozer em água cozeio em água E tudo que soube já guardai para vós até amanhã E guardaram-no até o dia seguinte como Moisés tinha ordenado E não cheirou mal nem nele houve algum bicho Preste atenção no que Moisés disse E isto é o que o Senhor tem dito Amanhã é um repouso o santo sábado Toda atmosfera aqui todo o contexto dá a entender que o povo não conhecia o sábado até então Eles não tinham sábado no Egito Eles não guardavam o sábado no Egito Eles trabalhavam de segunda a segunda Eles não tinham tempo para guardar o sábado Eu sei que os adventistas têm alguns versículos que falam sobre o descanso que fará o questiona Moisés Eles vão usar isso Eles vão falar sobre as semanas lá em Gênesis sete em sete dias como evidência da guarda do sábado Mas eu quero esperar eles contestarem este vídeo para eu responder todas essas questões que eles irão colocar com certeza Muito bem Aqui deixa bem claro que os israelitas não conheciam o sábado Foi algo novo para eles como era algo novo o Maná Olha, amanhã é o repouso do sábado gente que o Senhor deu para vocês Então vocês devem apenas colher o que é necessário durante os seis dias No sétimo não Vocês recolhem em dobro até a sexta-feira para não colher ninguém no sábado que é o dia que vocês irão descansar E aconteceu o sétimo dia que alguns do povo saíram para colher mas não o acharam Então disse o Senhor a Moisés Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede Por quanto o Senhor vos deu o sábado Olha Vos deu o sábado É algo imediato Tinha dado ali no deserto Como fala Nemias e Ezequiel Portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois dias Ou seja Aqui é uma relação bem próxima entre o sábado e o Maná Assim como Deus deu o Maná Deus deu o sábado para descansar Mas deu onde? A partir daquele momento no deserto Portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois dias Cada um fique no seu lugar Ninguém sai do seu lugar no sétimo dia Assim repousou o povo no sétimo dia Percebeu? Assim repousou o povo no sétimo dia Ou seja todo o ambiente que a atmosfera deste contexto nos indica que o povo não tinha o sábado como um dia de guarda Eles estavam ali recebendo o sábado para serem guardados e provados também Interessante que neste episódio aqui você não tem regras explícitas sobre o sábado como você vai ter lá depois do Monte Sinai Depois do Sinai aqui ninguém foi punido por não guardar o sábado Veja que essas pessoas que pegaram mais Maná no dia de sábado elas não foram punidas por Deus como depois do Monte Sinai eles serão punidos Então não tinha nenhuma regra explícita a respeito do sábado neste momento Ela foi ser feita a partir da aliança no Monte Sinai Depois do Sinai é que as regras corretas quanto a guarda do sábado foram estabelecidas A gente vai ver isso lá em Eros 31 versículo 15 As regras todas as prescrições o que deveria ser feito com quem quebrasse o sábado que era a punição de morte Tudo isso vai ser dado depois do Monte Sinai Antes você não tem isso O povo aqui não foi punido Por quê? Porque não existia lei para o sábado Porque o sábado estava sendo dado implementado ali até o Monte Sinai Números 15 e 32 diz o seguinte Então ele pegou um homem pegando lenha no dia de sábado Isso já está depois do Sinai depois que Deus tinha dado a lei aí eles pegaram o homem mas não sabia o que fazer com ele porque o contexto aqui está falando de pecados involuntários Então eles não sabiam se eles tinham cometido um pecado voluntário ou involuntário Então eles guardaram lá até uma decisão final de Moisés A única semana nacional de festa e descanso até aquele momento de Êxodo 16 que Deus tinha dado era apenas a Páscoa de sete dias E uma coisa interessante Nós sabemos que o povo de Israel os judeus ele é um povo teimoso rebelde Deus deixou várias vezes claro isso para Moisés é um povo que constantemente quebrava as leis de Deus quebrava os mandamentos de Deus e rebelava contra Deus Agora veja bem se esse povo de Israel rebelde que constantemente quebrava as leis de Deus se eles tivessem o sábado como guarda desde o Éden com certeza Deus teria jogado na cara deles alguma vez que eles tivessem quebrado o seu sábado mas você não vai ver esses versículos antes de Êxodo 16 sabe por quê? porque o sábado só foi dado a partir de Êxodo 16 é a partir de Êxodo 16 que você encontra as queixas de Deus contra os judeus quebrando o sábado não antes antes de Êxodo 16 você não tem uma queixa de Deus contra os judeus quebrando o sábado e olha que esse povo é um povo rebelde que quebrava direto a lei de Deus mas você não vai encontrar uma queixa de Deus mas depois do Monte Sinai constantemente Deus está jogando na cara do povo como eles quebravam o sábado ao ponto de eles serem levados cativos para a Babilônia isso é muito interessante é um pormenor muito interessante para aqueles que acreditam que o sábado foi dado desde Gênesis o que a Bíblia não diz não há nenhum registro de Deus repreendendo alguém por guardar o sábado ou quebrar o sábado antes de Êxodo 16 bom vamos resumir aqui então o testemunho unânime das escrituras e dos escritores bíblicos é que o sábado como dia de guarda sempre no sétimo dia foi dado no deserto e feito somente com Israel essa aliança entre eu e vocês ou seja entre Deus e o povo de Israel ele foi dado no deserto foi dado dentro de um contexto de aliança e foi dado apenas para a nação de Israel não para toda a humanidade antes de Êxodo 16 não há menção alguma do sábado tá? nenhuma é apenas a partir de Êxodo 16 que você vai ter a menção do sábado depois do estabelecimento oficial do sábado dentro de um contexto de aliança é que a gente encontra os alertas as advertências de Deus para não quebrarem o sábado antes disso você não tem você não tem uma advertência de Deus contra os judeus para eles não quebrarem o sábado antes de Êxodo 16 por quê? porque o sábado não foi dado antes de Êxodo 16 ele só foi dado a partir do momento que Deus deu no deserto e principalmente quando ele oficializa através de um contexto de aliança com Israel a partir do Sinai aí sim que Deus começa a mostrar e advertir o povo para não quebrar o sábado antes disso não isso é muito importante bom são essas algumas anotações que eu fiz a respeito do sábado de quando o sábado foi feito tá? o sábado foi feito quando? ou seja foi criado quando? no deserto foi lá em Gênesis capítulo 2 versículo 3 lá Deus está lidando com o sétimo dia eu sei que os sabatistas apontarão para os dez mandamentos né? olha vocês não devem trabalhar no sábado porque como Deus descansou no sétimo dia vocês devem descansar no sábado eu sei que eles vão citar tudo isso eu ainda vou fazer um vídeo a respeito dos dez mandamentos especialmente sobre o quarto mandamento no decálogo tá bom? eu vou responder todos esses questionamentos mas por enquanto o testemunho unânime da bíblia é que o sábado foi dado no deserto apenas para o povo de Israel e as advertências de Deus só começam a valer a partir do monte Sinai para a frente não atrás tá? não antes disso aí está explicado então este questionamento de Olhando Quadros para quem o sábado foi feito? foi feito para o povo de Israel para o judeu quando ele foi dado? foi dado no deserto tá ok? Deus abençoe você e tem mais vídeos para a frente tá? eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema aí Deus te abençoe se você gostou do vídeo deixa o seu like tá? a sua inscrição se você não é inscrito também não deixe de acionar o sininho para ser notificado todas as vezes que nós produzimos algum vídeo para o seu elevo espiritual e conhecimento apologético Deus te abençoe até lá não deixe de acionar não deixe de acionar